Restaurante Maria Maria, próxima escola de cadetes aqui em Campinas. E olha só, no almoço, todos os dias, você come à vontade, tem o buffet de salada, diversas opções de pratos quentes por apenas 15 reais. E a sobremesa é cortesia. E à noite, deliciosos lanches, porções, sucos e aquele chopp geladinho. Restaurante Maria Maria, aqui na Andrade Neves, 2156. O telefone é 3212-0580.